Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Se você não for inscrito aqui no canal, desde já, já lhe convido, né? Pra vir fazer parte da nossa família aqui, Feiras de Pernambuco, com Betânia Lima. Será um prazer receber vocês aqui no canal. Olha só, gente, eu vim aqui trazer novidades pra vocês de Avivi Charmosa. A Avivi Charmosa é uma fabricante aqui de Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. E a lixar com esses lindos vestidos na Malha Crepe Fashion. O preço de atacado fica de R$ 9,00 a partir de 10 peças, certo? Eles trabalham também com conjuntos. Esses lindos conjuntos que vocês estão vendo passar, é na Malha Crepe Fashion também. O valor pra atacado fica R$ 10,00 pra entrega a partir de 10 peças, certo? Aqui no Modo 100 de Santa Cruz, nas excursões de transportadora. Olha que maravilha. Então, vocês estavam procurando mercadoria pra sua lojinha de preço 1, que você quer sacoleira, atacadista e logista, e encontrou aqui com a Avivi Charmosa. Não perde tempo, gente. Corre já, faça seu pedido pelo zap de venda 819-9291-3329. Ela também tem o Instagram pra vocês acompanhar, seguir e sempre estar por dentro das novidades, que é a Avivi Charmosa 01, tá certo? Então, não perde tempo. Ela envia pra qualquer lugar do Brasil com o pedido mínimo de 10 peças, tá certo? Meus amores, o pedido mínimo de 10 peças pra envios é pra entregar nas excursões e transportadoras que vêm aqui pra o Modo 100 de Santa Cruz, certo? Mas também ela faz correios. Pra os correios, ela faz envio a partir de 50 peças, ok? Tchau, tchau, gente. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Fica ligadinho, porque estou com muitas novidades pra postar. Tchau!